Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Sim, minha filha que estou neste domingo. E como me alegro com a vossa presença aqui. A presença de vocês dois. Muitos são chamados, mas pouquíssimos os escolhidos. Pelo mundo inteiro chamo todos à oração, ao recolhimento, à meditação, ao amor puro e verdadeiro. E quantos me ouvem, muitos preferem ficar longe de mim. Muitos preferem fingir que eu não estou falando nada. Quantos me desprezam ainda. Quantos julgam os meus mensageiros. Quantos fazem os meus mensageiros sofrerem. E assim fico muito triste. Quantos julgamentos. Não sabeis que só eu sou o juiz. E que todos terão que prestar conta de seus atos a mim. Pois eu digo a todos. Ficar em oração constante. Rezar o meu santo rosário todos os dias. E amar muito, mas muito mesmo, a minha mãe. Imitai-a no vosso proceder diário, na vossa vida, nas mínimas ações, em tudo. Praticai a virtude do silêncio. Pois ele é de grande utilidade para vós. É isso, minha filha, como lhe prometi. Depois do santo rosário, eu lhe abençoo. E abençoo aqueles que rezam contigo, de coração. Abençoo todos aqueles que acreditam nos meus mensageiros. Eu já me despeço e vos abençoo. Em nome do Pai, em meu nome, em nome do meu Espírito Santo. Ficai na minha paz. E até logo. Pai nosso que estás no céu, santo e picado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.